Um homem, um desafio, a história de uma nova era do zero, um ser humano de 44 anos reiniciando, resetando toda uma vida, tentando provar que é possível trabalhar arduamente e ao mesmo tempo realizar um sonho, estudando ao extremo até atingir o seu objetivo. E vocês acompanharão tudo de camarote. Vamos nessa, que Deus nos ajude, tamo junto. Vamos lá galera, hoje um assunto que eu já falei bastante aqui, mas um assunto pra mim foi muito difícil, foi sério e na hora foi mais difícil ainda porque eu dei de cara assim, foi exatamente na minha frente. Só um abre aspas, eu peguei chuva de manhã hoje de novo, garganta tá dizendo um pouquinho mais, de novo tava melhorando, mas agora não sei como é que vai ficar. Espera aí as próximas 24 horas. A volta agora não, mas ainda foi uma chuvinha chata, decente. Vamos lá, eu tava, era umas sete horas da manhã, eu fui ao banheiro, pra quem não sabe entre as quatro, e aí eu saí do banheiro e entrei no locker, pro locker ir pra entrar, pegar o elevador e tal e voltar pro trabalho, voltar a trabalhar. Eu dei de cara com uma menina, cara, ela tem 20 anos de idade, ela poderia ser minha filha, meu filho vai fazer 15 agora em novembro, ela tem 20 anos de idade e ela tinha chegado um pouco mais tarde aqui, umas 5, 5 e meia, normal, oi, tudo bem e tal, não sei o que. Cara, em questão de hora e meia, ela tava desabando de chorar, do nada e eu pensei, caraca, eu não fiz nada, tem umas 3 ou 4 pessoas lá embaixo na loja, no shop floor, né? Eu desci, perguntei, aí ela desceu também e ela desesperando, e aí ela começou a gritar e chorando muito, e aí eu tentei perguntar o que tava acontecendo e ela falou que não queria falar, para de perguntar, para de perguntar, me deixa sozinha, me deixa em paz, e aí nisso começou a chegar a galera do turno das 7, né? E ela chorando, enfim, ela foi embora. Depois eu fiquei sabendo, 20 anos de idade, depois eu fiquei sabendo que ela tem uma depressão ferrada, mas pra piorar, ela tem muito medo de preconceito com a doença dela, porque a mãe apoia, mas a mãe trabalha no NHS, ela é enfermeira, então a mãe tava dando plantão, ela não podia nem ir até a mãe, nem ligar pra mãe, porque ligar a mãe não vai atender, e ir até a mãe, os hospitais estão isolados, exceto por causa de covid e tal, como o mundo inteiro sabe, como todo mundo sabe, enfim. E pior, o pai dela acha isso coisa de fresco, acha que ela inventa isso pra não ir pra faculdade, acha que ela inventa isso pra não ir trabalhar, acha que ela inventa isso porque ela tem poucas amigas e tal, mas ela realmente não consegue trabalhar direito, ela realmente não consegue estudar direito, e ela realmente tem poucas amigas porque ela tem depressão. E até onde eu entendi, isso já tem um tempo, e é tão grave que ela toma remédio escondido do pai, a mãe sabe, e o pai não pode saber, porque o pai julga, e o pai inclusive ameaçou tirar a menina de casa. Daqui, são ingleses. É o que eu falo, tem mundo retardado, idiota e imbecil no mundo inteiro. Pelo amor de Deus, se você vê uma pessoa chorando do nada, triste do nada, conhecendo ou não, se der o trabalho de pelo menos perguntar se tá tudo bem, e se for um parente seu, senta pra conversar, para pra fazer o que você estiver fazendo, porque nada pode ser mais urgente que isso, a não ser que seja algum caso de vida e morte com alguma outra pessoa, mas fora isso, para, para a sua vida, porque vale a pena. É uma vida que tá em risco, e é uma doença, como a maioria delas, mas essa é completamente invisível, e que a pessoa do nada sai e pula de um prédio, se joga num carro, e morre. Eu não tô dizendo pra você ajudar, pra você não ficar com a consciência pesada de, ah, ela tava aqui do meu lado, eu poderia ter feito isso. Não, não é isso, é ajudar pra fazer o bem. E essa porcaria tá aumentando. 20 anos de idade, trabalhando. Ela tava toda feliz, que agora que é o summer, né, começa o verão, e em setembro voltam as aulas. Ela ia voltar a estudar. Mas ela teve uma crise, e o mais impactante, eu não vi nenhum gatilho, eu não vi nada acontecer, ela tava rindo. De repente o mundo dela desabou, e desabou do nível que ela começou a berrar no meio do mercado. Tudo bem que o mercado tava fechado, só tinha trabalhadores lá, mas de madrugada, depois sete horas da manhã, mas o mercado sobe às oito. Olha, pra mim, que tô habituado com isso, que participo de centros de, assim que puder, eu vou gravar pra vocês verem como é que é, não as pessoas, mas os centros, tentar falar com os diretores, com os médicos, pra vocês verem o tanto que isso é difícil. Galera, depressão é muito sério. Se você desconfia que alguém da sua família, algum amigo seu, está passando por isso, ou se você está passando por isso, procura ajuda. Procura ajuda. Procura um psiquiatra, procura um psicólogo, sei lá, procura um médico, não sei, eu não sou médico, mas procura ajuda. Pelo amor de Deus, porque eu tô até agora, não é em choque, porque aí você exagera, nem conheço ela, mas eu tô até agora um pouco mal. E eu fiz questão de falar só sobre isso hoje, eu só vou falar sobre isso hoje. Tá? Repasse essa ideia de ajudar os outros. Não custa nada, senta do lado, leva pro hospital, leva pro médico, sei lá, numa boa. Não grita, não fica dizendo que é coisa de fresco, que é coisa de... não é. Depressão é muito sério. Tá bom? Um abraço.